Feliz dia das mães Carla. Uma mãe desde o início, o vínculo que cresce, nunca vai vacilar. O seu amor é tão forte que nunca mudará. Uma mãe dá um amor sem fim. Ela nunca sente que deu o suficiente. Por você, ela sempre fará o seu melhor. Ela segura um bebê perto do coração, constantemente trabalhando. Não há tempo de descansar. Uma mãe está lá quando as coisas dão errado. Um pedaço, um abraço, um beijo para nos ajudar. Sempre lá quando precisamos dela, por perto. Seja gentil, seja bom, seja útil. Limpa suavemente os olhos quando derramamos uma lágrima. Então, neste dia, rega a sua mãe de amor presentes. E presentes são bons, mas não é o suficiente. Dê a sua mãe um dia para ter um pouco de paz de espírito. Feliz dia das mães Carla.